Olá, amigos do Esporte 10, nós estamos aqui com o Anderson Neves, nós conhecemos aqui no meio da luta, no judô, como preguinho. O Anderson, que é atleta de judô, já há muitos anos, ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, sobre a carreira dele como judoca. Ele é PM, soldado PM, é bacharel em direito, atua na cidade de Jacareí, na polícia militar, esteve presente no campeonato ibero-americano lá em Manaus. Ele vai contar para a gente sobre essa competição, onde ele participou, entre as polícias militares e bombeiros, e ele participou das modalidades judô, jiu-jitsu, corrida. Muito bom, muito disputado, fiz no sênior aí uma média de quatro lutas, perdi só uma. Eu acredito que foi um bom campeonato, um dos mais fortes que eu disputei, tendo em vista que o outro tinha que fazer uma média de duas, três lutas. E valeu a pena, né, estar disputando. Na parte da tarde, para ajudar São Paulo, o estado de São Paulo, principalmente a polícia militar de São Paulo, eu me inscrevi também na categoria corrida de rua, tendo em vista que os treinamentos aqui, condicionamento físico, até para o judô e para o jiu-jitsu, se precisam desse tipo de treinamento externo, né, físico e tal, aeróbico. E aí eu fui lá, dei uma corridinha, corri uns 5km, consegui mais uma medalha de terceiro, né, encerrando assim a participação nos jogos. Com essa medalha de terceiro e com a participação nossa no judô, a equipe deles lá da polícia militar, convidou a gente para participar no estadual de judô, que seria no domingo, né. Eles acertaram as nossas acomodações, alimentação tudo certinho, peso e tudo mais, e o pessoal da delegação de São Paulo que participou da luta, tanto do jiu-jitsu como do judô, ficaram lá para disputar esse torneio que foi realizado no domingo, né. Tá aqui, eu consegui mais duas medalhas, fui campeão no Master, né, lutando com os amazonenses lá, fui campeão no Master e na sequência também lutei no Sênior, categoria Sênior fui vice-campeão, foram boas lutas, fiz três lutas até chegar na final, lutei aí na semifinal com o rapaz da Seleção Júnior, consegui jogado de pão, um atleta muito forte, né, e na final acabei perdendo aí por causa da Seleção Sênior, né, também muito forte. É, finalizei minha participação lá em Manaus, acredito que com resultado de 100%, tendo em vista que consegui aí trazer todas as medalhas que eu disputei, né, e demonstrar aí a força da Polícia Militar de São Paulo, assim como das academias aqui de São Paulo. A equipe Calazans Camargo, parabéns também por ter me dado apoio. Lá o pessoal gosta muito, eu comuniquei com o pessoal do Calazans lá, eles conhecem o judô daqui de São Paulo, conhecem o jiu-jitsu daqui de São Paulo, inclusive lá no Absoluto, quando disputei o Absoluto, eu fiz uma média de três lutas no Absoluto, eu era o único, peso até 70 quilos, lutando lá e consegui chegar na final. O pessoal, o pessoal, bem mais pesado, acho que eu peguei dois de 90 quilos e na final peguei um de 80 e poucos quilos. É, o cara bem, bem treinado, né, foi um combate bem, bem, bem disputado, também perdendo uns pontos pra ele. Então, diz pra gente aqui, Preguinho, você começou a sua carreira de judô, onde você começou o judô aqui em São José dos Campos? É, eu comecei aqui nos judôs e São José dos Campos na casa do jovem, né, por volta da década de 90, início da década de 90, 91, 90, 91. Escolhi a iniciação da Prefeitura Municipal? Escolhi a iniciação da Prefeitura Municipal e por lá fui graduando. Com o professor? Com o professor Leandro. O professor Leandro Pereira formou grandes campeões também, grandes atletas. Isso. Comecei lá, posteriormente, né, assim que peguei a faixa preta, vim aqui pra Calas das Camargo, né, fiquei aqui vários anos, na Calas das Camargo, aqui, disputando pela academia aqui. Conquisei alguns títulos por aqui também, né, Paulista por faixa, até o próprio Paulista, é, regionais, enfim, alguns títulos bacanas. Por aqui também eu comecei a praticar mais o jiu-jitsu, né, de uma maneira bem esporádica, mais, é, competidora e há alguns anos aí, eu, depois que eu entrei na Polícia Militar e tudo mais, eu acabei sendo transferido aí pro Bragança Judo Clube, né, por critério de jogos regionais e tal, tendo em vista que a cidade tem uma seleção muito boa também, né, e Sorosé acaba sendo pura, justamente pelas escolinhas de iniciação, ela acaba sendo exportadora de atletas pro estado. E o fundo que foi... Você participou do Catala, modalidade de Catala, que é apresentação técnica, né? Isso. Então, Prego, a gente queria estar parabenizando você, inclusive eu mandei recentemente um e-mail pro comandante aqui geral da região do Vale do Paraíba, Manuel Messias, Manuel Messias de Melo, ele mandou um abraço, inclusive, pro Messias, ele que é leão também, faz parte do live, eu também faço parte do live, nós temos lá um projeto de esporte educativo, comentei com ele o grande número de faixas pretas de judô que nós temos. Nós temos na polícia, né, nós temos a Ole Omar Ossi, que tá no bombeiro, inclusive vai participar de um projeto bombeiro mirim, onde vai haver aulas de judô nesse projeto bombeiro mirim, muito bacana pra comunidade. Você, que é um atleta, que compete pela PN aí, pela polícia militar. Professor Marcelo Queiroz, que já fez trabalhos importantes na cidade de Caçapava, tem vontade de voltar um trabalho social através da PN com a modalidade de judô e o Jefferson da DPN como professor da Associação Desportiva da Polícia Militar aqui de São José dos Campos e tem revelado grandes expoentes para o judô, o senhor Zé Enzo, para o judô estadual e o judô brasileiro. Ok, Prego? Tudo bem. Eu gostaria de estar agradecendo a todos pela colaboração, o senhor por ter dado essa oportunidade, o pessoal da equipe aqui, Carlos Anz Camargo, Jiu Jitsu, Juninho, Vinícius, gigante, a rapaziada que tá treinando aí, o sensei Jefferson por ter disponibilizado aí um bom treino pra mim de judô também e os comandantes da Polícia Militar que de uma forma geral eles estão torcendo pra minha vitória, estão torcendo ontem ainda onde eu estive no batalhão, fui bastante parabenizado, o pessoal gostou muito das medalhas, a gente sabe que é corrida, né, a vida do policial militar aqui de São Paulo, mas dentro das possibilidades a gente tá aí pra defender essa bandeira que é tão honrosa pra gente aí no dia a dia. É isso aí. As sete medalhas que o Anderson Neves, o Preguinho, conquistou no Amazonas, honrando aqui a nossa academia e honrando a Polícia Militar. Valeu, Prego, parabéns.